uma peça aqui para bater a massa só que ela é ele já fiz aqui era para eu filmar antes mas não tive como eu filmar para mostrar a vocês aí o que acontece aqui a gente a gente essa peça aqui disse aqui esse redondo aqui não fiz muito com o soldador não é bom a solda do soldador do paraguai é meio doloroso mas a solda está segurando mas eu vou mostrar vocês aqui é só fazer só simulando aqui para vocês verem como é que é feito com medo faz ó o melhor só mostrar vocês aqui só para vocês verem só isso aqui então quer acontecer agora eu vou mostrar vocês ela aqui ó ela já tá pronta que eu falei com vocês não mostrei vocês na só soldando que era eu sozinho eu não tinha capacidade para mostrar a vocês o que que acontece a máquina essa máquina aqui ela tem muita velocidade aqui ó eu vou pegar água aqui ó como se fosse eu bater na gamassa só que eu tenho que bater aqui num balde desse ou a velocidade você tá se você bota assim ó fica demais mas ó tem que ser a velocidade ó na máquina ó aí ó aí ó aí ó aí ó tem que ser a velocidade bem devagar porque o que acontece ó ela anda muito rápido e a gamassa você tem que ter um controle na água ó e aí ó é e aí é muito rápido então o que acontece aqui aí poder ligar a marca também porque eu comprei uma máquina para aprender a soldar para fazer essas coisas mas aí você vê aqui ó procedimento dele aí ó ó só que eu vou ver com tempo só acho uma máquina ousada que é que eu deixar para não ficar pesado isso aqui se não o moldeu fica ruim olha a peça aí para vocês verem como ficou mas daí é para frente quando eu melhorar a qualidade da solda eu vou mostrar mais para vocês não deixe de se inscrever deixar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhe aí a peça eu já vi no mercado diferente, só que é diferente dessa minha, só que essa aí eu estou criando não está bem certo o ângulo aqui mas vai dar para trabalhar que eu já experimentei, levei para experimentar ela bate bem legal, é isso aí não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like